Oi, eu sou a professora Rose e hoje nós vamos ver mais um soneto de Camões intitulado De vós a parto, ó vida, em tal mudança. Você sabe que os sonetos de Camões são conhecidos pelo primeiro verso. Por quê? Porque ele não deu título aos seus poemas, ok? E nós temos aqui a primeira estrofe. De vós a parto, ó vida, em tal mudança sinto vivo da morte o sentimento. Não sei para que é ter contentamento, se mais há de perder quem mais alcança. Nós temos aqui uma apóstrofe quando ele se refere à vida, ele chama a vida, se refere a ela. E ele fala da morte, nós temos um eufemismo aí quando ele fala de vós a parto, ó vida. Porque ele fala da morte, que ele prefere morrer a viver sofrendo por causa desse amor. Aliás, o sofrimento é um tema constante nos sonetos de Camões. E Camões faz referência ao amor sofredor, ao amor endeusado, ao amor que quem o tem segue as alturas, se eleva. Porque o amor é um sentimento que quem o sente está nas alturas. Ele não faz parte do terreno, ele faz parte do espiritual. E é esse amor que Camões trata nesse soneto. Outra figura de linguagem presente nessa estrofe é a antítese, quando ele fala sobre a morte e a vida. Que são palavras opostas. Agora vamos à segunda estrofe. Aqui nessa estrofe ele faz referência ao rio Leti, da mitologia grega. Porque no classicismo eles fazem referência à mitologia grega também. Por quê? Porque faz parte do renascimento, fazer renascer os valores da antiguidade clássica, ok? E aqui ele fala sobre o rio Leti, que é um rio de Hades. As águas de Hades, quem tocasse ou bebesse, experimentaria o total esquecimento. Que é o caso aqui. Quando ele fala assim, qual é a firme segurança dele? A firme segurança é que se o tormento o matar, mesmo assim, nessas águas do eterno esquecimento, ele não vai esquecê-la. Aqui nós temos uma inversão. Se nós colocarmos na ordem certa, ficaria assim. Minha lembrança segura passará pelas águas do eterno esquecimento. Então, ficaria mais fácil de entender. Mas não é o caso. E nós também temos uma antítese, que são palavras opostas. Esquecimento e lembrança. Vamos ao primeiro terceiro? Olha só. Antes, sem vós, meus olhos se entristeçam, que com qualquer coisa os outras se contentem. Antes, os esqueçais que vos esqueçam. Aqui nesse terceiro, ele usa uma metonímia, quando ele fala meus olhos se entristeçam. É uma figura de linguagem, que faz referência ao eu lírico, ao todo pela parte. Ele está usando olhos como se fosse ele mesmo. Então, ele prefere ele se entristecer do que encontrar outra pessoa para colocar no lugar dela, da mulher amada. Então, ele prefere até que ela esqueça ele. Antes, os esqueçais, que vós esqueçam. Que os olhos dele a esqueçam. Ele prefere isso. Ele prefere sofrer o amor do que a esquecer. Vamos ao segundo terceiro? Antes, nesta lembrança, se atormentem. Que com esquecimento desmereçam. Que a glória em sofrer, que pena sentem. Olha só! Aqui nessa estrofa, ele continua usando a metonímia. Usando os olhos como se fossem um eu lírico. O todo pela parte. Os olhos contemplando o eu lírico inteiro. E olha só o que o amor faz com o eu lírico. Eleva o sentimento nas alturas. Porque se ele prefere ser atormentado do que esquecer a sua dama. É porque esse tormento faz com que a alma dele se engrandeça e cresça, suba. A elevação total dos céus. Vamos à análise estrutural do nosso poema agora? É um soneto. E como todos os sonetos, são divididos em quatro estrofes. As duas primeiras têm quatro versos. E as duas últimas têm três versos. Então, nós temos dois quartetos e dois tercetos. Todos os quatorze versos são divididos em dez sílabas poéticas. Chamados versos decassílabos. E olha só o esquema de rimas. A, B, B, A. A, B, B, A. C, D, C. D, C, D. Toda essa análise estrutural nós temos aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você na descrição, tá? Ah, eu espero que você tenha entendido. Espero que você tenha aproveitado. E fala pra mim se você aproveitou, se foi legal, se não foi. Fala pra mim, comenta, por favor, se você entendeu. Tem alguma dúvida? Eu fico te aguardando. Fica com Deus. Tchau.